Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Bem-vindos a mais um episódio do podcast É Agora ou Nunca. Hoje vamos falar sobre economia circular. O meu nome é Catarina Barreiros e tenho comigo dois convidados muito especiais para falar sobre este tema. Tenho Ana Júlia Pinto e Paulo Ferrão. Ana Júlia Pinto é formada em Engenharia do Território pelo Instituto Superior Técnico, onde trabalhou também como investigadora durante 10 anos. Está há 6 anos na EDP, na área de Estentabilidade, na área de Clima e Ambiente do Departamento de Estentabilidade. É doutorada em Urbanismo pela Universidade de Barcelona e especializada em Mobilidade Sustentável e Economia Circular, que é o tema deste podcast. Paulo Ferrão, também doutorado e licenciado pelo técnico, doutorado depois de volta à faculdade, é presidente atualmente da COST, uma organização europeia que visa implementar financiamento e comunicação na área de Ciência e Tecnologia. Foi fundador ou cofundador do IAN+. Esteve à frente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e foi diretor também do programa MIT Portugal. Começo, se calhar, Paulo, já que está tão ligado aqui à Academia, para percebermos um bocadinho o que é isto de Economia Circular e o que é que a Academia diz sobre a Economia Circular. Há benefícios, não há benefícios? O que é que há a dizer sobre este tema? A Economia Circular é um tema fascinante e é um tema que tem dominado a atenção das pessoas nos últimos 10 anos, essencialmente, com a Fundação Eleanor Mark Carter, mas obviamente que a Academia já olha para este tema há muitos anos. Por exemplo, eu posso dizer que desde 1980 trabalho em áreas afins, nomeadamente que se chamavam ecologia industrial, e que já era uma lógica de trazer para a indústria os princípios dos ecossistemas, que são basicamente que todos os produtos que nós comemos, enfim, portanto, que são naturais, as plantas, nós depois alimentamos delas, no fim, enfim, quando as pessoas e os animais morrem, são decompostos que vão novamente alimentar estes produtos e fechamos os ciclos. E, portanto, que é a lógica do ecossistema e que funciona apenas com a energia que vem do sol e, de facto, a isto se chamava ecologia industrial e isto tinha todas as bases para a Economia Circular. Portanto, é provavelmente o nome mais fácil de perceber, Economia Circular, porque, na verdade, o que está a dizer é que, em vez de extrair as matérias-primas da terra e consumir os produtos e deitar-la fora do outro lado, que é o que chamamos de Economia Linear, estamos, na verdade, a pegar nos produtos que consumíamos e reciclá-los, digamos, precisamos reutilizá-los e pô-los de novo a funcionar na Economia. Portanto, o conceito é idêntico e é uma coisa que tem sido, de facto, trabalhada há muitos anos. Também, com certeza, vamos ter a oportunidade de discutir que é um conceito que tem que ser aprendido com algum cuidado, porque, enfim, não basta ser circular para ser amigo do ambiente. Portanto, nós, evidentemente, podemos estar a reciclar um produto e, por exemplo, vamos reciclar uma, sei lá, por exemplo, podemos tentar reciclar uma garrafa de vidro em casa. Se formos pô-la num vidrão que fica a 10 quilómetros de automóvel, é claro que foi muito pior e não deixou de ser circular. Portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos que a academia trata e que tem vindo a tratar ao longo de muitas décadas e que são críticos, mas a mensagem da economia circular é forte, é bem recebida e é bem-vinda. Boa. Falou da academia ter vindo a tratar este assunto e já descobriu aqui algumas coisas novas, nomeadamente nem tudo o que é circular é bom, isto também me parece que é importante ressalvar. Há alguma área em que, e se calhar aqui na parte de energia podemos estar aqui, em que a circularidade é cada vez mais o presente, já nem digo o futuro, mas o presente. Não sei, a energia provavelmente, temos de estar a falar de circularidade com as renováveis, provavelmente, não? Sim. Quer dizer, no setor energético eu acho que esse é o principal papel, não é? Ou seja, o principal papel do setor energético é nós consumirmos fontes de energia renováveis porque elas existem no nosso planeta e nós não temos que as extrair nem as transformar. Portanto, no fundo o que nós fazemos é consumir um recurso que é natural, que existe e que vai existir no nosso planeta para produzirmos energia e isso é particularmente interessante porque ao produzirmos energia vamos fazer com que outros setores de atividade também possam consumir energia que vem de fontes renováveis e, portanto, no fundo aquilo que nós estamos a fazer no setor energético é alavancar que outros negócios, outros setores, no limite do consumidor final, ele próprio também é sustentável porque consome energia de fontes mais sustentáveis, não é? Portanto, esse é o, diria que esse é o nosso grande desafio neste setor e é o nosso valor acrescentado, aquilo que podemos acrescentar valor na sociedade é efetivamente isso. Pegando, se calhar, um bocadinho do que os dois disseram porque falou aqui numa questão importante que é o setor energético tem de estar bem consolidado a nível de circularidade das energias renováveis para depois as empresas poderem implementar a circularidade, não é? Uma empresa que transforme, por exemplo, plástico reciclado em outros materiais só será verdadeiramente sustentável se eu fizer com energias de fontes renováveis ou a circularidade será mais interessante para o ambiente se isto estiver feito. E isto leva-me, se calhar, à minha segunda pergunta que está relacionada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 9, que é o da indústria e tecnologia. Como é que a indústria e a tecnologia se conseguem complementar? E agora talvez aqui mais na parte de investigação. Em que é que a investigação permite a indústria avançar ou em que é que é a indústria que pressiona a investigação e que vai atrás e vai pedir às pessoas, por favor, investiguem-me isto? Como é que isto funciona? Sim, senhora. Em primeiro lugar, deixe-me dizer uma coisa que acho importante, que é este assunto da economia circular não é uma questão tecnológica. É, acima de tudo, uma questão da sociedade e da forma como estamos organizados. As tecnologias existem. E, se me permite, dava aqui uma perspectiva histórica do que tem acontecido nas últimas décadas. Desde que trabalho nestas áreas, portanto, essencialmente desde os anos 80, portanto, começou a aparecer um caso muito famoso, que era na Dinamarca, portanto, que se chama Kalunborg. Foi o primeiro caso em que várias indústrias se foram localizando no mesmo espaço físico, portanto, na mesma zona, a zona que é Kalunborg, e em que umas indústrias usavam como matérias-primas os resíduos das outras. E, então, foram-se juntadas indústrias que faziam isto. E, aqui temos um bom exemplo das indústrias que começaram a fazer isto, porque tinham duas grandes vantagens. Uma vantagem ambiental, mas também uma vantagem económica. E isto começou a ser estudado pela academia. E, assim, nasceu o conceito de ecoparques industriais. Portanto, o ecoparque industrial é a primeira grande manifestação industrial da economia circular, numa altura em que ainda nem se falava da economia circular. E isso foi muito importante para a academia, em particular para mim, que trabalhava muito nesta área da ecologia industrial, para perceber uma coisa, e deixo-me aqui dar outro nome, que é o metabolismo das economias. Portanto, é uma área em que também trabalho e que é fundamental para esta matéria, que é perceber que nós, enquanto sociedade, enquanto economia, temos, enfim, alguma analogia com o corpo humano. A economia ingere materiais, processos nos seus diferentes órgãos, que na economia são os diferentes setores económicos, e depois, e as diferentes indústrias, elas trocam entre si e, no fim, descarregam-nas, e normalmente resultando em impactos ambientais. E, por isso, a economia conseguiu depois ir desenvolvendo sistemas, muito mais que tecnologias, que foram dando contributos para resolver este problema. O primeiro grande contributo que eu estudei, e depois íamos estudando isto, naturalmente, aparece em 1992, que foi a Bolsa de Subprodutos da Catalunha. Portanto, pela primeira vez, apareceu uma organização que teve a ideia de dizer assim, bem, então se eu quero promover aqueles ecoparques industriais, mas em indústrias que não estão colocalizadas, o que eu posso fazer é dar oportunidade a quem tem um resíduo, um subproduto, portanto, porque depois a conversa do resíduo é outra conversa mais complicada, mas, portanto, tem um subproduto, um resíduo que eu posso encarar como subproduto, subproduto no sentido que ele pode vir a ser usado por outro, ele pode comunicar isso ao mundo através de uma bolsa, como uma bolsa de valores, e depois pode haver outra empresa que diz, ah, sim, eu posso usar isso, e transacionam esse produto na bolsa de subprodutos da Catalunha. Com matéria-prima. Com matéria-prima. E, de facto, foi a primeira grande coisa que aconteceu naqueles tempos. Depois, já em 2003, no Reino Unido, aparece uma outra lógica da indústria, que foi o NISP, que era o núcleo nacional para a promoção das simbioses industriais, que é isto quando uma indústria usa o resíduo, dota com matéria-prima, e que, no fundo, o que faz é um facilitador. Em vez de ser uma bolsa, era um facilitador. Portanto, era uma instituição que ia à procura disto e tentava promovê-la no seu campo. Digo com imenso orgulho, hoje em dia, que, em 2004, em Portugal, desenvolvemos o primeiro projeto de ecoparque industrial. E posso aqui contar, num pequeno minuto, o que aconteceu. Na altura, o presidente da Câmara da Chamusca, na sequência de uma apresentação que eu fiz, veio ter comigo e disse, epá, isso parece uma boa ideia, essa ideia das simbioses industriais. Mas pode ser uma boa ideia, e pode ser uma boa ideia porquê. Porque eu queria, na Chamusca, atrair indústria. Bom, e então esta pode ser uma forma de dinamizar a indústria no território da Chamusca. Eles já lá iam instalar uma coisa que era os cirveres, na altura, e disse em torno disto, e então desenvolveu-se o conceito de ecoparque, que foi o ecoparque do relevão. E isto é importante dizer, porque Portugal esteve, nessa altura, na frente. Portanto, o NISP nasce em 2013, isto desenvolve-se em 2004, e começou-se a criar um ecoparque, baseado nessa lógica de que umas indústrias consumiam, no fundo, os resíduos das outras, como matéria-prima. E, portanto, há aqui todo um tutorial, e eu acho que Portugal tem que se orgulhar do que tem vindo a fazer, e que, de facto, tem sido acompanhado pela Academia, e isto tem, pois, muitas questões, obviamente, tecnológicas, nomeadamente saber quando é que uma indústria pode usar um certo subproduto, mas, de facto, tem havido, é uma área onde digo com satisfação, que tem havido um bom casamento entre a indústria e a Academia, e que tem-se sabido encontrar novas soluções. E, neste momento, em Portugal, existe em ecoparques desses a funcionar? O ecoparque do relevão ainda está a funcionar, depois, enfim, não o tenho acompanhado tanto. Mas, quer dizer, hoje temos, de uma maneira diferente, algo que funciona da mesma maneira. Portanto, eu também tive a felicidade, porque era quem estava a trabalhar nesta área, de, durante muitos anos, ter desenhado, digamos assim, concebido, as sociedades que hoje fazem a reciclagem dos produtos em fim de vida. Portanto, trabalhei no desenho da Valor Car, que faz a reciclagem dos automóveis, e depois, no desenho da Valor Pneu. Ok, mais específico. Mais especificamente. E depois, no desenho do que é hoje a Eletrão, que faz a reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos. E estas sociedades, que são as sociedades gestoras de produtos em fim de vida, na verdade, promovem, hoje em dia, estes ecossistemas, digamos assim, mas de uma forma distribuída. Portanto, ou seja, eles têm como obrigação garantir que aquele produto que é colocado no mercado, e que está sobre leis muito, enfim, poderosas, digamos de alguma maneira. Por exemplo, um automóvel tem que ser reciclado e valorizado em 95%. Senão não pode ser vendido. Portanto, e a Valor Car, por exemplo, tem que garantir que isso acontece. E, na verdade, isto é uma forma de... não deixa de ser uma forma de ecoparque, mas é virtual. Portanto, ou seja, ele tem uma rede espalhada pelo país de indústrias que vai alimentar. Isto, obviamente, em termos económicos, não tanto no automóvel, porque ele é tão rico em metais que esta operação se paga por ela própria, mas, por exemplo, nos pneus, obviamente, o que isto acontece é que estas sociedades surgem para coletar, no fundo, o dinheiro à partida. Portanto, são os ecovalores, quando é posto no mercado, e depois financiar as operações que são necessárias financiar para que isto aconteça. Portanto, é possível dizer que há, de facto, muita prática desta já em Portugal, que há experiência, que é preciso fazer muito mais do que o que estamos a fazer hoje. Portanto, de facto, é agora o tudo ou nada. Portanto, estamos, de facto, numa época em que não podemos falhar. Não podemos falhar. Mas a mensagem que eu acho que é importante discutir é que nós não vamos falhar por falta de tecnologias. Vamos falhar, espero que não falhemos, mas se falhasse, era por falta de contexto, era por falta de sistema desta visão holística que tudo isto, que na verdade é ambiente e sustentabilidade, requer. Sim. Falta de partilha de informação e de vontade de colaboração social, não é? E dos incentivos corretos. E dos incentivos corretos. Por exemplo, não podemos ter incentivos desalinhados. Portanto, se queremos, por exemplo, recuperar um determinado material de um determinado produto, esse produto não pode imparar ao aterro. E, consequentemente, a taxa da aterro não pode ser barata, não pode compensar. Claro. Ou seja, ou está tudo muito alinhado ou, de facto, damos sinais contraditórios e as coisas não acontecem. Isso é muito curioso, até porque falámos de empresas, falámos brevemente do consumo e de como a economia circular também não pode ser o endgame em si próprio, mas tem de ser a solução para aquilo que é preciso fazer de consumo e de impacto. E, efetivamente, o ODS 2, passando do 9 para o 12, é sobre o consumo responsável e há bocadinho estávamos a falar, até antes de entrar aqui, sobre, não é por vir de uma fonte renovável que vamos deixar a luz ligada o tempo inteiro em casa, não é? Exatamente. Portanto, temos esta parte dos sistemas serem precisos de ser criados, de ser necessária a ação governamental e de ser necessária a educação para o consumo responsável e eu acredito que vocês sintam, se calhar, muito isso na EDP também. Sim. E, Catarina, deixa-me ainda voltar um bocadinho atrás e pegar um bocadinho naquilo que o professor Paulo Ferrando estava a falar e desta ideia de sistema que é, no fundo, algo que é basilar neste conceito de economia circular para falar um bocadinho daquilo que é o papel das empresas e indo um pouquinho ao ODS Nova, ou seja, no fundo, o que acontece aqui é todas as empresas têm que colaborar ou os diferentes setores têm que colaborar entre si para que estas simbioses possam acontecer, não é? Por exemplo, no caso de uma empresa do setor elétrico, nós temos vários subprodutos, sejam as cinzas, as escórias, que vêm das centrais térmicas que estão diabolizadas hoje em dia, mas que, no fundo, muitas pessoas desconhecem que nós temos taxas de valorização na ordem dos 90%, superiores a 90%, porque, efetivamente, é claro que as emissões de CO2 são indiscutíveis, mas, efetivamente, existem muitos subprodutos que saem daquelas indústrias e alimentam outras, como, por exemplo, a indústria cimenteira ou mesmo os gases hidrúrgicos que são reaproveitados. Isto só para dizer que, efetivamente, as empresas têm um papel determinante construindo estas interligações entre si para que possa, efetivamente, haver uma economia mais circular, porque eu não posso pensar que eu produzo energia, que eu tenho resíduos dessa minha atividade e que depois eu vou conseguir reciclar tudo aquilo que eu produzo. E, portanto, efetivamente, isso é algo que tem que acontecer e, portanto, eu concordo inteiramente que, se nós falharmos, que eu também espero que não, será muito porque todo este círculo não se formou. E indo um bocadinho àquilo que tu estavas a falar e ao consumo, eu acho que nós somos uma população, eu acho que não há muito ainda esta perceção. A população mundial está a crescer de uma forma, um crescimento exponencial, não é? Portanto, nós, o ano passado, por exemplo, só para dar um exemplo, o ano passado nós tínhamos consumido em agosto todo o nosso budget de consumo que poderíamos ter para atingirmos o objetivo de limitar o aumento da temperatura. Portanto, em agosto nós já tínhamos consumido tudo aquilo que podíamos consumir. Portanto, nós não podemos pensar que vamos atingir uma economia circular continuando a consumir da forma que consumimos e não mudando nada no nosso consumo e pensando que é no fim de vida que nós vamos resolver todos os problemas. No fundo, este papel do consumo sustentável que tu estavas a falar é algo que assume um papel determinante porque as empresas também têm que trabalhar naquilo que está a montante da sua atividade. Ou seja, o desafio não está só naquilo que é a gestão do resíduo ou mesmo do subproduto, portanto, aquilo que está no fim da minha cadeia de valor, também está naquilo que está a montante da minha cadeia de valor. Portanto, no fundo, em todos os produtos que eu tenho que comprar a outros fornecedores, naquilo que eu posso alavancar nesses outros fornecedores e depois isso tudo vai ter impacto no produto que eu vou produzir e que os consumidores finais vão consumir. Eu acho que a economia circular é muito esta perspectiva de que, e acho que é por isso também que se chama economia, que todo o ciclo tem que se fechar mas não é só numa empresa em si não vai conseguir fazer isso sozinho. Nem tu, enquanto consumidor, vais conseguir fazer isso sozinho. Temos que trabalhar num conjunto nesta ideia sistémica. É muito interessante essa estrutura de pensamento porque, no fundo, o que estamos a dizer é que precisamos dos incentivos para isto acontecer precisamos que as empresas se organizem e falem umas com as outras e depois precisamos obviamente mais exigência da parte também do consumidor e sobretudo disponibilidade para a mudança, não é? Estavas a falar da mudança do consumo, da maneira como as pessoas consomem. Mesmo na parte das empresas aquilo que decidem produzir se calhar é preciso rever quantidades, rever métodos, rever muito marketing, rever comunicação, rever tudo, não é? Isso é... Sim. E para além disso, eu acho que sim, Catarina, mas ainda acrescentaria uma outra coisa que está a priori, que é, é preciso mesmo uma mudança de mindset nas próprias empresas. Ou seja, quando eu falava que tu tens que mudar a forma como como geres a tua cadeia de fornecimento, por exemplo, isso é toda uma mudança de mindset nas empresas, deixas de te focar especificamente apenas no custo-benefício lucro financeiro, mas temos que introduzir um outro conjunto de critérios nestas compras que nós próprios fazemos, não é? Para a nossa atividade, que também vão ter no médio e longo prazo um benefício. Portanto, é muito também nas empresas uma mudança de mindset sobre como é que tu geres toda a tua cadeia de valor. E isso é essencial. E que bons exemplos é que já existem disso estar a acontecer? Porque eu acho que enquanto consumidor, se calhar pondo-me aqui um papel meramente consumidor. Às vezes acreditamos que não há empresas a fazer bem, no fundo. Achamos que não, porque está tudo a falhar, não há esta mudança sistémica, não há esta... E existem bons exemplos, existem bons casos, não sei, talvez o Paulo conheça muitos pela sua atividade profissional, mas... Existem muitos bons casos e diga, deixe-me dizer-lhe o seguinte, este trabalho que se está aqui a fazer é de facto fascinante, porque é de facto agora ou nunca. Eu costumo dizer que nós temos o privilégio único de viver uma nova revolução. Se calhar se me perguntassem deste ponto de vista em que época que queria viver era mesmo agora. Como disse o setor energético, como é que não se pode encarar com enorme entusiasmo um setor energético numa Europa que tem como objetivo principal ser climaticamente neutro em 2050? Efetivamente, climaticamente neutro. Portanto, o negócio de uma empresa de energia vai mudar completamente. É que não há hipótese. O negócio da empresa de energia vai ter que ser completamente diferente. E a questão é se a empresa de energia não mudar, mudam por ela. Portanto, num paradigma, e agora um bom exemplo, num paradigma em que estamos a ter os painéis fotovoltaicos baratos, em que começa a compensar economicamente ao cidadão instalar o seu painel fotovoltaico e tira benefícios, é evidente que uma empresa digamos oligárquica como era antes que já não é, é evidente que tem que mudar. E eu aprecio a mudança que as empresas em Portugal estão a fazer. É de facto notável. e aprofundando mais a questão dos bons exemplos, muitas vezes pergunta-se, ah, mas agora pomos um painel fotovoltaico, depois tenho que instalar uma bateria em casa para poder ser autossuficiente. Mas não tem que ser autossuficiente. Porque existe uma rede. Porque existe uma rede. Tem que lhe dar as condições da pessoa poder usar essa rede. E fico feliz de perceber que hoje se fala em comunidades de energia que tratam disso mesmo. Cá está uma boa inovação. Portanto, em que eu posso gerir a minha energia não a olhar para o umbigo, mas a olhar para as pessoas que estão à minha volta. E esse problema do armazenamento deixa de ser um problema tecnológico em primeira instância para ser outra vez um problema de sistema. Um sistema que neste caso é a rede inteligente. Um sistema que neste caso é o que se chama hoje muito a Internet of Things que é ter a casa com sensores e liga, desliga. Eu tenho um filho que está a estudar ainda no técnico. Já tem a casa toda instrumentada. Eu também tenho. Já me liga e desliga tudo ao mesmo tempo. Eu quase já nem tenho um interruptor em casa. E isto é importantíssimo porque é a única maneira de dar sinais para dentro e para fora de quando é que eu posso ligar ou desligar. E o armazenamento depois, por estranho que pareça, deve-se fazer nas barragens. E é aqui que estamos de facto a mudar completamente o paradigma. As empresas portuguesas estão de facto a acompanhar isto que é uma revolução fantástica e é uma revolução ainda mais bonita por outra razão. Porque permite a cada um de nós ser protagonista de uma revolução que ele nunca pensou ser protagonista. Sim, todos contamos, não é? Todos contamos e todos produzimos. Sim, todos fazemos parte da rede. Todos produzimos a eletricidade, todos fazemos parte, todos podemos tomar a ação e todos ganhamos com isso. O que é uma coisa para além de muito democrática, muito inovadora e muito interessante com enormes desafios para a regulação, com enormes desafios para o despacho. Para as próprias redes. Para as próprias redes. Sim, porque vai haver inevitavelmente picos de utilização de energia, não é? E porque as próprias redes têm que estar preparadas para que tu possas, tu, enquanto consumidor final, produzir energia e injetar na rede, não é? E isso é um desafio para as próprias redes. Sim, sim. Mas este papel das empresas e esta adaptação necessária que as empresas estão a fazer é muito interessante também porque leva a um outro pilar, por assim dizer, da economia circular que é premente hoje em dia que é esta formação de novos modelos de negócio, criação de novos modelos de negócio para as próprias empresas. Por exemplo, uma das boas práticas que acho que pode ser interessante aqui também para nós partilharmos é várias empresas no setor energético mas também outras empresas de outros setores promoverem muito esta ideia agora do has a service. Ou seja, tu, se calhar, podes comprar um painel solar para instalar na tua casa mas também podes ter um painel solar que não é teu e no fundo existe uma empresa que te está a prestar um serviço e que o serviço inclui o painel solar e que se tiveres um problema ele pode ser reparado e se daqui a um ou dois anos já não quiseres ele pode ir no limite ser reparado ser recauchotado por assim dizer e ser colocado na casa de outra pessoa e portanto isto também elimina e reduz e reduz a produção de novos produtos e portanto aqui estamos a entrar naquela ideia de circularidade por exemplo no caso o Paulo falava das baterias e do armazenamento outra grande revolução que está a acontecer também por causa da questão do lítio e do grande impacto que tem é precisamente nesta área das baterias é tu teres esta ideia de second life para as baterias e poderes reutilizar baterias por exemplo dos automóveis para armazenamento de energia para alimentação exatamente portanto existe aqui toda uma revolução a acontecer nas empresas para que se reinventarem mesmo criando modelos de negócio novos diferentes que são efetivamente boas práticas que promovem a economia circular porque reduzem a produção portanto a economia circular também é isto é reduzir o consumo de materiais virgens e portanto no fundo produzires menos produzires menos bens porque podes comunicas com outros setores exatamente no fundo estamos sempre a falar do mesmo é comunicação interligação rede comunidade e é muito engraçado numa era em que se fala muito das redes sociais aproximarem mas excluírem e as pessoas estão cada vez mais isoladas nós aqui estamos a falar do oposto que é na realidade a sociedade o futuro da sociedade o presente da sociedade está na ligação e na conversa entre todos uma conversa se calhar mais tecnologicamente automatizada mas uma conversa entre todos e quando estava a falar das baterias dos carros eu lembro-me de ver que por exemplo no São Carlos já é utilizado são utilizadas baterias de carros para a eliminação dos espetáculos ou na Holanda ou estádios de futebol já usam no fundo aquilo que se considera ser um dos grandes problemas do lítio que é o descarte está a ser resolvido através desta conversa através deste diálogo e eu acho que a rede também acaba por ser especialmente interessante se corrijam também se estiver errada quando estamos a falar de termos noite num sítio e o dia no outro estamos sempre a balançar é uma escala completamente muito maior mas lá está se temos excesso de produção durante o dia de energia eu vejo isso se calhar os meus pais têm pães folares então já é de facto fácil ter em casa e se calhar produzir uma imensa energia e chega ali ao final do dia há menos energia mas ainda dá para carregar um carro elétrico e à noite já se consegue aproveitar a energia que foi gerada e que foi gerada a mais então também não queremos ter energia a mais armazenada não é esse o objetivo não é? é distribuí-la é tornar eficiente isso é... mas posso sim, claro, claro salientar o que disse a Júlia que é demasiado importante que é de facto isto de olhar para serviços e não para produtos e aqui também há um diálogo de valores portanto eu como podem imaginar eu sou engenheiro mecânico quando acabei o técnico que eu queria ter era um carro era a mesma coisa mais natural só um se calhar até mais exatamente e gostava se calhar de dar aqui um número que é interessante nós quando falamos de economia circular e isto é uma das coisas é que me dica calcular o fluxo de materiais através das sociedades cada português hoje em dia em média consome cerca de 20 toneladas de materiais por ano portanto enfim isto é tudo é o que é necessário para a construção civil imenso é o que é necessário para os automóveis é o que é necessário para os combustíveis para a comida para tudo portanto 20 toneladas e o que retorna como reciclável é 2% disto 2% é disto que estamos a falar agora também estamos a falar disto e não vamos diabolizar isto porque metade fica em stock na economia ok e o que são os stocks são por exemplo os carros ora bem eu hoje olho para trás e digo assim bem de facto se me conseguirem disponibilizar um automóvel a cada momento que eu preciso para que é que eu quero ter um carro que tem 90 ou 95% do tempo parado portanto o que eu estou a contribuir é para o stock e estou a gastar imenso dinheiro então esta ideia do serviço é absolutamente chave e eu acho que é a ideia que mais se vai disseminar portanto porque de facto evita um consumo enorme de materiais neste stock que é a maioria e portanto hoje por exemplo trabalho em projetos mesmo eu sei que tem formação em arquitetura eu hoje estou um engenheiro mecânico meio arquitetado tenho trabalho bastante com arquitetos e o que é que deve ser a cidade do futuro e uma das coisas é por exemplo porque é que a própria casa em que a pessoa vive o que é normal é a pessoa tem uma família e depois enfim os filhos vão-se embora e ele fica sozinho e fica numa casa grande porquê? portanto a casa também se calhar se for desenhada de outra maneira pode ser flexível modular modular portanto esta essa é uma palavra-chave é modularidade portanto a modularidade é também nas indústrias o que vai facilitar a reciclagem e a reutilização porque se eu tenho um determinado produto se ele for modular há uma parte do produto que não está bom eu mudo aquela parte se o produto não for modular eu tenho que mudar o produto todo e já existe um telomóvel que é assim agora com peças modulares aliás eu estava a falar dos carros parados eu lembrei-me logo de dois exemplos em Portugal ainda não temos mas na Austrália há um serviço de partilha de carros que é consumer to consumer em que eu posso estacionar o meu carro e tenho disponível uma aplicação alguém enquanto eu não preciso do meu carro está ali ao lado leva e depois traz e leva para outro sítio e o carro volta àquele sítio claro que o serviço aqui está no consumidor mas isto existe já em Lisboa há uma escala de serviços providenciados por um externo se quiser em Lisboa hoje em dia tem carros parados em monos de sítios pega num carro estaciona no outro sítio alguém há de precisar do carro no outro sítio portanto é e acaba por acho que em Portugal temos muito esta tradição de ter o carro nada contra sei que os engenheiros mecânicos gostam muito de carro já gostaram mais já gostaram mais eu verifico para os meus alunos já não têm essa ambição já estão mais no já estão mais na sustentabilidade na sustentabilidade nitidamente sim claro tem que ser e se não forem os engenheiros mecânicos caem não é? porque tem mas sim note-se muito que existe esta flexibilidade mas que em Portugal nós ainda estamos muito na cultura do carro ter o carro é importante por exemplo nós lá em casa temos um carro e para a maior parte dos nossos amigos isso é estranho porque têm dois carros vocês são dois mas não nós temos um carro e nós organizamos com os transportes e o carro até fica parado um ano de vezes e a engraçada isto é será que nós precisamos do carro por todos os custos fixos que um carro tem que nós nem sequer pensamos nisso mas compensa claramente alugar o serviço o carro é daqueles bens que desvaloriza no instante há um exercício muito interessante que eu fiz uma vez há muitos anos numa palestra que dei mais filosófica veja bem que era não é difícil demonstrar que para um português médio o português médio vai até abril gasta todos os seus recursos económicos para ter o carro portanto isto quer dizer se a pessoa não tivesse um carro ia confortável mais um quarto ano certo e há outra coisa muito interessante nisto que é o Paulo estava a falar da modularidade e a modularidade é algo é um chavão mas é algo que é muito importante para tudo isto que nós falamos aqui de economia circular também ser possível que é para podermos no fundo introduzir um outro chavão que é a longevidade do produto que é no fundo estender o que tu queres é estender o tempo de vida útil que um determinado produto tem não é tu se calhar utilizas o teu carro e depois quando entretanto sai outro modelo ou sei lá já tem muitos quilómetros vais vendê-lo não é ele pode ser reutilizado por outra pessoa mas também pode já não ser não é e portanto aquilo que nós queremos é que os produtos tenham esta sejam desenhados desta forma modular para que se aquilo que não está bom no meu carro é sei lá a bateria neste caso vamos falar dos carros elétricos eu posso substituir a bateria e ele pode viver durante mais 10 anos e portanto e nos telemóveis exatamente a mesma coisa os telemóveis então ainda têm um tempo de vida útil mais curto e carregam todos um bocado de lítio pesado em si que tem um impacto pesado pesado neste sentido e nós trocamos muito telemóveis pronto e de 2 em 2 anos se calhar ou de 3 em 3 ou 4 em 4 vá assim as pessoas que ligam menos à tecnologia trocam de telemóvel e portanto é muito importante introduzirmos esta ideia de que os produtos eles próprios quando são produzidos e têm que ter um pensamento a priori para que todo este processo de economia circular seja mais facilitado para que tu possa se estender o tempo em que aquele produto vai servir o nosso propósito por exemplo nós falámos aqui bastante dos carros e acho que é porque a mobilidade sustentável é um tema que está na ordem do dia mas também podemos falar noutras coisas que se calhar são um bocadinho mais disruptivas na nossa mentalidade porque nós portugueses pensamos em ter um carro mas nós temos todos imensos eletrodomésticos em casa e isso até é algo que quer dizer ainda é para nós ainda é mais normal irmos comprar à loja do que comprar um carro temos uma máquina de levar temos um microondas temos um forno temos um esquentador ou um termoacumulador temos essas coisas todas mas também já existem para dar exemplo de uma outra boa prática serviços em que tu não és proprietário dos teus eletrodomésticos tu também vais comprar um serviço a uma empresa que te vai colocar os eletrodomésticos na tua casa e ao fim de três meses não estás satisfeito eles até podem ir para a casa de outra pessoa e podem continuar a sua vida útil portanto no fundo eu acho que existe todo um mindset que é um pouco disruptivo mas que cada vez mais faz parte do dia-a-dia portanto existem muito boas práticas por aí e se eu posso reforçar aquilo que disse fazendo aqui um jogo com a Júlia interessante reforçar uma coisa importante que disse é que isto obriga a um modelo de negócios completamente diferente serviço mais ou menos exatamente mas porquê porque se uma empresa de automóveis por exemplo o interesse dela é vender automóveis portanto se ela deixar de vender automóveis não sobrevive quando ela percebe que este modelo económico vai contra a corrente porque é esta lógica da sustentabilidade ela própria se adapta e deixa de vender o automóvel mas passa a prestar o serviço de mobilidade isto foi por exemplo claramente o que aconteceu nas máquinas de fotocopiar as empresas fotocopiadoras deixaram de vender máquinas de fotocopiar e isto é uma coisa muito boa é porque quando ela deixa de vender a máquina de fotocopiar ou o automóvel e passa a prestar o serviço ela também tem interesse em que a máquina dure muito tempo claro que era uma coisa que não acontecia e que seja reparável e que seja reparável e isto muda tudo e é a única maneira verdadeiramente sustentável de promover o ecodesign porque senão é quase contra a natura um fabricante ir promover o ecodesign portanto é a beleza de tudo isto a funcionar junto conjuntamente com as mudanças de maneiras de fazer o negócio do modelo de negócios é que dá esta lógica da sustentabilidade e por isto esta visão do sistema é muito interessante isso por acaso que é sair da nossa esfera individual nós temos de deixar de pensar também o consumo como um ato individual e se calhar estar mais nesta onda dos serviços partilhados e do aluguer de serviços é interessante eu penso no meu caso de não ter uma máquina de lavar em casa certo e ela vendaria uma vez por semana e ela deixar se calhar em mais quantidade as máquinas que são mais eficientes provavelmente porque levam mais carga não faço ideia teria de ver mas é muito interessante e reduzimos na origem o problema reduzimos no final que é o descarte aumentamos o tempo de vida útil até porque dos maiores cargos carbónicos em termos de produtos estão nos tecnológicos portanto não só as baterias utilizadas em uma evacuação com lítio mas todas as componentes de cobre de aço de ouro muitas vezes também portanto eu falo sempre de minérias não renováveis materiais raros materiais raros isto é muito interessante e se calhar conseguimos fechar aqui com uma pergunta que eu gostava de endereçar aos dois portanto quem quiser primeiro que é qual é o futuro da economia circular porque nós estamos a falar do presente isto é muito engraçado porque nós já estamos a falar do presente estamos de facto numa época áurea para se viver mas e o futuro o que é que é o passo a seguir sim se o Paulo quiser portanto sim bom o que é o futuro tem que ser mais disto mas há aqui um elemento de que ainda não falámos o suficiente que é a pessoa portanto que é o consumidor e o que eu acho que vai ser absolutamente crítico é darmos à pessoa a informação que ela precisa para tomar as escolhas certas e isto para mim é o futuro e tem uma ideia para oferecer e isto também é um desafio para as empresas portanto é muito interessante que nós quando compramos um eletrodoméstico ele vem com manuais e tudo isso quando compramos às vezes um automóvel ou um edifício ele tem pouca informação e para fazer isso que a Catarina estava a sugerir e que eu achei muito interessante dele poder ir de um lado para os outros nós hoje em dia cada vez mais defendemos que deve haver um passaporte do produto o produto deve ter um passaporte que explica à pessoa quanto é que ele gastou para ser produzido que componentes é que tem mas depois como é que ele deve ser tratado nas fases subsequentes e a pessoa se tendo essa informação toda que pode vir na parte de um passaporte que não precisa ser materializado hoje em dia está ao alcance de nós passar um QR Code e sabê-lo no telemóvel portanto não precisamos nem sequer de mais papéis eu passo a ter uma grande opção de poder escolher algo que é ambientalmente correto porque hoje um dos grandes problemas é o greenwashing portanto eu se vou acreditar em tudo o que me dizem enfim provavelmente vou tomar uma má ação se de facto houver um passaporte do produto devidamente auditado por quem é competente o que obriga as empresas a fazê-lo desde logo é uma coisa muito importante quer ver as empresas não sabem também não sabem exatamente mas portanto aumenta a transparência certo e a pessoa mais uma vez sente-se protagonista eu acho que não há mudança em que o consumidor não se sinta protagonista e o consumidor para se sentir protagonista precisa desta informação aqui agora metaforicamente vou chamar passaporte do produto não é por acaso que a educação é um dos pilares da sustentabilidade é um dos gestos com mais impacto nas alterações climáticas acho que isso que o Copal referiu agora eu acho que é é interessantíssimo e é a chave é uma das chaves claramente e acho que isso também influencia as empresas porque as empresas muitas empresas já têm muitas práticas de economia circular que não reconhecem porque não conhecem suficientemente o conceito não conhecem suficientemente muitas vezes a própria pegada dos seus produtos e que isso também induz as empresas a conhecerem e se conhecerem também sabem como fazer melhor por exemplo para dar alguns exemplos no caso do nosso setor nós temos temos vindo a introduzir estes modelos as a service muito influenciados porque todo o setor está a mudar e nós também temos que mudar muitos desses as a service eles têm uma pegada muito positiva e portanto nós temos esses produtos também promovemos as energias renováveis e portanto consumimos menos recursos naturais combustíveis fósseis neste caso portanto temos aqui outro exemplo muito positivo muitas vezes promovemos a partilha entre os próprios consumidores isso também também tem um impacto positivo na economia circular promovemos a eficiência energética tu também consomes menos portanto ou seja eu acho que existe também aqui um papel muito importante desta rotulagem de produto para as próprias empresas conhecerem as suas práticas as suas boas práticas conhecerem as melhores e isso poder melhor isso poder alavancar algo que tu fazes de outra forma e há uma coisa que nós não referimos mas que é muito muito importante que é a União Europeia avalia a economia circular como uma oportunidade de cerca de 3 trilhões de euros 3 trilhões de euros é muito e criação de muitos postos de trabalho que é uma coisa que a maior parte das pessoas pensam não, não mas estamos a reduzir a produção estamos a reduzir o trabalho não, é verdade a economia circular promove o emprego e não estamos a falar de greenwashing estamos a falar de efetivamente factos portanto é realmente uma oportunidade e isso leva-me só a uma última observação relativamente àquilo que tu perguntaste do futuro acho que claramente o consumidor tem um papel determinante no futuro e é ele que vai influenciar muitas mudanças mesmo nas próprias empresas já falámos muito do papel das empresas mas há aqui também um papel muito importante do regulador e isso é o futuro diria que se calhar não é um futuro de médio prazo tem que ser um futuro assim de mais curto prazo tipo já porque está em falta se calhar neste momento coisas como coisas como aquela que o Paulo referia no fundo para uma empresa acaba por ser mais interessante em termos financeiros se um determinado material for para aterro do que se eu o valorizar isso são coisas que não podem acontecer não é? eu ter um algo que faz com que a minha energia verde seja mais cara porque tenho que comprar garantias de origem etc do que se tu comprares uma energia sem esse certificado também não pode acontecer não é? tu tens um produto que é certificado de pesca sustentável ou floresta sustentável e ele é mais caro tu tens de pagar mais é como tu és sustentável então tens sempre um aditivo há aquele custo da certificação porque se é mesmo para ser tem de estar certificado mas isso tem que deixar de acontecer e isso é um papel muito importante da regulação ou passa tudo a ter de ser certificado para estar no mercado não é? ou então as certificações têm de ser cobertas por investimentos governamentais públicos e eu diria que isso é um futuro de curto prazo que tem que mudar esperamos que seja acho que foi interessante que nesta última pergunta acabamos por resumir um bocadinho todas as ideias chaves que se calhar pegamos na parte da comunidade de pensar a priori na produção pensar na manutenção do produto e na longevidade do produto pensar no fim de vida do produto que pode ser o início de vida de outro produto numa lógica de simbiose de ecossistemas das empresas e de facto eu acho que nós podemos todos concordar que de facto é agora ou nunca somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo é agora ou nunca um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável acompanhe o podcast é agora ou nunca no Spotify ou em EDP.com EDP 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 Obrigado.